Chefe da Mercedes dá declaração sobre o desempenho da equipe. Mercedes anuncia possível substituto para Hamilton ano que vem. Entrevista completa da McLaren, alfinetada da Red Bull contra outras equipes, a renovação de Pérez, a ameaça de Leon Lawson abandonar a Red Bull, as vagas em aberto para o ano que vem e a declaração do chefe da Visa App. Daquele jeito as principais notícias do mundo da Fórmula 1 para vocês agora aqui no 3TF1. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Aqui a informação é sempre direta e reta. Lembrando a todos, esse fim de semana tem GP do Canadá e, como sempre, vou estar ao vivo transmitindo os detalhes de cada evento. Já estão programados aqui na página inicial do canal. Trino 1, 2, 3, qualificação e corrida com os respectivos horários na tela. Não percam. Agora apresento para vocês um novo quadro que às vezes vou colocar nos vídeos, respondendo a comentários do vídeo anterior que eu publiquei aqui. Então, Joaquim Gonçalves pediu para falar um pouco da Mercedes e da McLaren. Vai ter nesse vídeo. E o Eduardo Santos dizendo que faz tempo que ele não acompanha a Fórmula 1. E pergunta se o GP do Canadá tem boas corridas. Ele viu que pode chover na hora da corrida. E é verdade, Eduardo. É isso aí. Previsão de 53% de chuva para todo fim de semana de corrida. E sim, o GP do Canadá proporciona corridas bem legais. O circuito de Montreal é muito bom. Três zonas de DRS. Grandes retas, altíssima velocidade, frenagens fortes, curvas fechadas. É bem legal esse circuito. Por exemplo, em 2022, Max Verstappen ganhou. Mas o Carlos Sainz ficou a menos de um segundo atrás dele. Hamilton em terceiro, George Russell em quarto. Em 2023, surpresa. Huckenberg largando em segundo, Alonso em terceiro colocado. Mas na corrida, Alonso conseguiu chegar em segundo colocado. Hamilton em terceiro, olha só. Uma disputa muito legal do Albon que conseguiu chegar na sétima colocação. Com aquela Williams que ninguém conseguiu alcançar na reta. Pouca asa. Baixo Del Force. Alconçou 345. O Gasly mesmo com o DRS não conseguiu alcançá-lo na reta. Foi incrível. E para fechar, agradeço a todos os comentários do vídeo anterior. Cada comentário muito interessante de ler, viu? Valeu, pessoal. Chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, disse que a equipe vem tendo um progresso, mas lento. Toto Wolff basicamente veio respondendo a uma crítica severa do Hamilton. Hamilton disse que o carro da Mercedes, a equipe em si, é uma luta real. Porque tem corrida que o carro é bom em baixa velocidade e ruim em alta velocidade. Aí a equipe regula o carro e vai para a próxima corrida. Aí o carro fica invertido. No que ele era bom, ele ficou ruim. No que ele era ruim, ele ficou bom. Não dá para entender o carro. Não é previsível. Às vezes até parecia carro de outra categoria. E tão diferente que ele ficava de uma corrida para outra. É uma crítica bem áspera, vindo de um piloto. E o chefe da equipe veio para minimizar um pouco essa crítica. A Mercedes para este ano mudou completamente o seu conceito. E o chefe disse que atualmente a equipe está resolvendo o problema. Gradualmente. Gradualmente. Mas estão no caminho certo. O que foi reforçado pelo James Allison, diretor técnico. Que esse problema de desequilíbrio do carro é algo que toda a equipe uma hora enfrenta. Por exemplo, a Red Bull, como relatei no vídeo anterior, também está enfrentando isso. Só que ele relata que a Mercedes demorou um pouco mais. Levou muito mais tempo para resolver esse problema do que outras equipes. Mas que nós veremos nas próximas corridas que o carro vai estar melhor. Agora, especificamente o que esperar da Mercedes para o GP do Canadá. O chefe da equipe disse que o carro vai estar melhor sim. Principalmente no ritmo de corrida. Vai estar mais próximo que os carros à frente. Ferrari, Red Bull e McLaren. Pois ele acha que a equipe conseguiu entender aonde está o equilíbrio do carro. O que tem que fazer para poder acertar o equilíbrio do carro. E para isso, justamente, eles trouxeram peças atualizadas. E finaliza que ele está satisfeito, absolutamente satisfeito, com o resultado que a Mercedes está tendo. É isso, meus amigos. A Mercedes sabe a posição que ela está. Não é nem a segunda, nem a terceira equipe do grid. É a quarta. Como eles mesmos disseram lá atrás. Então, tudo que conseguir a partir disso é lucro para eles. E praticamente em toda corrida, a Mercedes vem até alterando a sua asa dianteira. Inclusive, apresentaram uma asa dianteira totalmente diferente de tudo que nós já havíamos visto. Mas em Mônaco, voltaram com o padrão normal de asa dianteira. Veremos como será no Canadá. Agora, segundo. A Mercedes confirma, mesmo em meio de especulações, polêmicas, um cronograma de testes completos para o piloto Kimi Antonelli. Para possivelmente substituir Hamilton em 2025. Inclusive, amigo, quando lá atrás questionaram Hamilton se o Sainz seria um bom substituto para ele. Ele disse que não. Que sinceramente, para ele, ele gostaria que um jovem assumisse o lugar dele. E citou o nome do Kimi Antonelli. Muitos de vocês não conhecem Kimi Antonelli. É um piloto da academia Mercedes de apenas 17 anos. Portanto, ele não pode entrar na Fórmula 1. É, ele só está participando de testes privados. E está impressionando com o que está entregando nos resultados. Mas ele fará 18 anos no final deste ano. Portanto, ano que vem ele poderia já estar apto. Se conseguir a superlicença da FIA. Que também é um processo burocrático. Vocês sabem disso. Mas a Mercedes já está investindo tudo o que pode para deixar esse piloto apto para o ano que vem. Ao mesmo tempo que a Mercedes mantém contato. Contato esse oficial confirmado pelo próprio Max e pela própria equipe da Mercedes. Porém, até agora, não temos nenhuma resposta, um esboço mais direto do Max Verstappen. Sempre desconversa sobre o assunto. E aí pessoal, o que a Mercedes vai fazer? Investir no seu piloto novato? Pode ser o novo Oscar Piazzi, por exemplo? Ou o novo Max Verstappen? A geração de novos pilotos vem muito forte, hein? Ou vai tentar todas as cartas e pegar o Max Verstappen? Ou o meio termo, que é o Sainz? Eu não faço especulações aqui no canal. Mas esse é um assunto que é legal darmos nossas opiniões. Comenta aí nos comentários. Entrevista exclusiva dos pilotos e chefes de equipes da McLaren. Lando Norris fala sobre o Canadá. Ele gosta de correr em Montreal. A pista é muito divertida, com sessões desafiadoras que a tornam emocionante. O carro da McLaren vem de bom desempenho em pistas diferentes. Mas ele afirma que os concorrentes dele, Red Bull, Ferrari, provavelmente serão fortes aqui. Exceto a Red Bull, que o Max Verstappen já confessou no vídeo de ontem. Não tem esperanças para aqui. Já Oscar Fiasse também está empolgado. Dizendo que está gostando muito de mostrar o que ele pode fazer pilotando o carro. E elogiou o trabalho da equipe. E o chefe da equipe da McLaren, André Estela, enalteceu o circuito de Lisvillenev. Que é um dos favoritos para os pilotos. E o objetivo da McLaren aqui é construir e entregar um carro competitivo e consistente para os pilotos. O alfinete que a Red Bull deu nas outras equipes, hein? O conselheiro da equipe Red Bull disse que as equipes melhoraram. Pois copiaram o carro da Red Bull. E isto é uma verdade indiscutível, pessoal. A Ferrari copiou o conceito da Red Bull. A McLaren também se inspirou fortemente nisso. Mas isso é o que visualmente fica fácil para nós enxergarmos. Mas o real desempenho não vem do side pod só não, tá? Vem principalmente da suspensão. E este é o ponto de crítica do Real Multimarco Conselheiro da Red Bull. Que muitas equipes copiaram o conceito, o sistema, a engenharia da suspensão que a Red Bull implementou lá em 2022. A traseira do carro, o sistema de DRS, trabalhando em conjunto com as aletas da traseira do carro também. Mais especificamente, ele ressaltou a suspensão. E ainda disse que a Ferrari, além de ter copiado, fez ainda melhor. Ferrari, Mercedes, Haas, Toro Rosso, claro, né? Tem sistemas de suspensão semelhantes ao da Red Bull. Só que o da Ferrari é até melhor do que a versão original. Já a McLaren, Aston Martin, William Sauber e Alpine seguem os sistemas convencionais. A McLaren, principalmente, não conseguia, não poderia copiar o sistema da Red Bull, pois toda a configuração e construção do carro não tornaria apto esta engenharia. No vídeo de ontem eu falei justamente sobre isso, a suspensão que a Ferrari colocou no carro este ano. E hoje o conselheiro da Red Bull dá uma entrevista dessa. Olha que curioso, hein? Nada se cria, tudo se copia ou se inspira e faz melhor. É o que a Ferrari fez. Comenta aí a opinião de vocês. Esta é a competição Fórmula 1. Agora vem, pessoal. Pérez renova o seu contrato com a Red Bull por dois anos. Pérez vai correr durante todo o resto deste regulamento pela Red Bull. Uma notícia que não é tão surpreendente assim. Embora Pérez venha entregando um resultado insatisfatório para a equipe, mas pensa, que outro piloto tão passivo quanto Pérez a Red Bull poderia colocar lá? É isso, amigo. O Pérez é um Botas 2.0. Faz tudo o que a equipe pede e tudo para ajudar o Max Verstappen a vencer as corridas. Basicamente isso. Duvida? Palavras do próprio chefe da equipe, Christian Horner. Continuidade e estabilidade são importantes para o time. E Tchekko e Max é uma parceria de sucesso garantido. Estabilidade, pessoal. Max, o soberano, e Pérez é o segundo piloto eterno da Red Bull. Pérez, lá em 2022, até, às vezes, questionava um pouquinho. Por que o carro dele está diferente, não é assim? Mas agora, amigo, nada. Não abre a boca para nada. Ou seja, continuidade da estabilidade da equipe. Palavras do chefe da equipe. E sabe quem não gostou nem um pouquinho dessa renovação por dois anos do Pérez na Red Bull? Leon Lawson, o piloto reserva da equipe. Que ameaçou deixar a Red Bull, hein? Pois é, pessoal. Todos nós sabemos também. Assim como o Kimi Antonelli, o Oliver Biermann, o Leon Lawson. É um piloto muito habilidoso. Atual reserva da equipe RB, mas que também é Red Bull. Nessa temporada, ele já substituiu o Daniel Ricciardo. Quando o carro do Daniel era horrível, estava com o chassi torto. E mesmo assim, entregava resultados bons, hein? Superava o Tsunoda. Portanto, com a assinatura do Pérez na Red Bull, equipe primária. A equipe secundária da Red Bull tem que se mover e logo. Senão pode perder seus pilotos. E vocês sabem, quando se trata de pilotos para a segunda equipe da Red Bull, não tem choro nem vela. Eles são muito duros nas decisões. Então, o que espera-se da RB é a continuação com o Tsunoda, pois é o melhor piloto da equipe por enquanto. Enquanto o segundo assento, que é, que pertence este ano a Daniel Ricciardo, ano que vem, poderá ser do Daniel Ricciardo, ou do Aizawa, ou do Radiar. Ou, é claro, do Leon Lawson, se ele não se irritar e deixar a equipe. Então, tudo não passa de especulação e eu não gosto de falar sobre isso aqui. Então, vamos ao que de fato nós temos até agora. Para a Red Bull, 2025 e 2026, Max Verstappen, Sérgio Pérez. Para a Ferrari, Hamilton e Leclerc. Para a McLaren, Lando Norris e Oscar Piastre. Para a Mercedes, ano que vem, somente George Russell. Segunda vaga está em aberto. Para a Aston Martin, confirmado até 2026, Alonso e o Stroll. Para a RB, sem nada confirmado. Para a Haas, as duas vagas em aberto. Para a Williams, o único confirmado é Albon, até 2025. E para a Alpine, que está quase sendo vendida, nada confirmado também. Inclusive, o Ocon foi demitido ontem, basicamente. Entenderam? Então, ainda falta a vaga da Mercedes, as duas RBs, as duas Haas, uma da Williams e as duas Alpine. Perceberam que as equipes mais lentas, as últimas do grid, não tem vaga certa ainda? Perceberam que nessa lista faltou a Sauber? Pois é, a Kicksauber. Para o ano que vem, também não tem nada certo. O Bottas já disse que quer continuar na Fórmula 1 para um longo prazo ainda. O Guanio Zou, ao que tudo indica, vai sair esse ano. Então, a Kick Stake para o ano que vem, também está tudo em aberto. E falando em RB, a segunda equipe da Red Bull, tem aqui o chefe deles, o Laurent Macias. Que na semana retrasada disse que tinha como objetivo alcançar a Aston Martin em Mercedes. A Mercedes, ele baixou, foi mais humilde e falou que não dá para alcançar por enquanto. Mas a Aston Martin, dá para alcançar. Até porque a equipe Aston Martin vem entregando um desempenho horrível. E ele foi bem direto dizendo que em termos de ritmo puro, a Aston Martin andou junto com eles nas últimas três corridas. Mas tem que ser pé no chão. É uma grande equipe e eles têm vantagem em tecnologia e infraestrutura para desenvolver o carro. Mas a RB está de olho. O carro tem melhorado bastante nas últimas duas corridas. Então, se eles conseguirem ajustar aquele downforce preciso no Canadá, vão conseguir vencer a Aston Martin. Beleza, pessoal? Videozão de informação para vocês com bastante interação, hein? Daquele jeito, deixa o like para fortalecer, comenta aí sua opinião, seus comentários, suas perguntas para eu responder no próximo vídeo. E lembre-se, esse fim de semana estaremos ao vivo na sexta, sábado e domingo, transmitindo os detalhes do GP do Canadá para vocês. Já está aqui no canal agendado, hein? Não perca. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.